de graus. Ele é paixão nacional, fresquinho e com um café quente não há quem resista. Já sabe de quem eu tô falando? Hoje é dia do pão, o queridinho da mesa do brasileiro. No café da manhã, no almoço e no jantar. Francês, caseiro, doce, de queijo, com grãos, recheado, fatiado ou artesanal. Independente da ocasião e do formato, o pão está na nossa mesa. O alimento é tão importante que tem até uma data para ser lembrado, 16 de outubro. Para muita gente, um bom café da manhã tem que ter leite, suco, frutas, mas não é café da manhã se faltar o pãozinho francês, que na verdade é bem brasileiro. Apesar da variedade, esse aqui, o tradicional, continua sendo o carro-chefe das padarias e representa sozinho 45% das vendas de pães do país. E o pãozinho ainda puxa outras vendas. Quem vai na padaria comprar o pão, geralmente sai de lá com outros produtos. E o consumo reflete diretamente na geração de empregos. Para a economia do vazio, é muitíssimo importante, que a gente emprega aqui, principalmente no primeiro emprego, né? Bastante gente, só em Goiás são 26 mil empregos. Farinha, água e fermento. A base da receita é basicamente a mesma. E uma boa padaria tem que ter pão fresquinho e quentinho saindo a toda hora. Ah, e com esse cheirinho gostoso, não dá para resistir. Café da manhã, sempre tem que ter um pãozinho francês. Eu costumo comentar com os amigos que é uma hora emocional, né? Obrigado.